Fala aí, galerinha de YouTube, tá tudo beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre o jogo eFootball 2022, o jogo fracassado da Konami. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos e clique no sininho para não perder as edificações. É o seguinte, galera, a Konami, ela entrou em publicamente dizendo que vai lançar um novo jogo desse futebol, porque o ano passado, em 2021, esse jogo foi lançado com uma porcaria, tudo cheio de defeitos e bugs e grits. E agora, dia 14 de abril de 2022, vai lançar o jogo novamente, que é a versão 1.0. Beleza? Você sabe que teve uma controvérsia nesse seu lançamento, né? Nesse game em 2021. Em novembro que foi lançado esse game, beleza? E agora, a Konami, ela vai fazer um novo jogo. Uma atualização bem grande do game daí. Beleza? Vamos ver o que vai acontecer, galera. Porque... o game deu tanta raiva nesse game no lançamento, e quando foi lançado o jogo, foi cheio de problemas. E... vamos ver, galera, o que vai acontecer. E vai estar liberado agora, dia 14 de abril, nessa próxima quinta-feira. Vai estar liberado esse update do eFootball 2022. E esse é um jogo fit and play, galera. Graças pra todos. Vocês sabem que... que antes era o PES Pro Evolution Soccer. Eles mudaram do Pro Evolution Soccer pro eFootball. Beleza? De agora em diante, galera, o PES morreu. Vai ser só o eFootball de agora em diante. Porque ela já tá cansada de ficar lançando jogos repetidamente, como era o PES antigamente. O eFootball, galera, é um... é um jogo mais inferior que o PES, mas... tem micro transações pra ser vendida e virou um jogo grátis. Beleza? Anteriormente, até joguei um pouco esse game. Eu fiquei com o pé atrás. Principalmente os personagens que teve no jogo, quando eu joguei uma partida desse futebol. Vamos dar uma chance, galera, nesse jogo, pra ver se a econômica consertou mesmo ou não. Beleza? Quando chegar dia 14, eu aviso vocês em vídeo quando vai estar liberado o update do game, que vai ser na quinta-feira. Beleza? Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Aguardo as novidades. Antes de finalizar esse vídeo, vai ter novidades no canal, como lives, vai ter novos requisitos de hardware novos, pra jogar com vocês. Logo, logo vai ter vídeo novo. Unboxings de itens novos pro canal. Na hora certa vai chegar. Beleza? Até o próximo vídeo.